Oi meus amores, olha quem apareceu por aqui, sim eu mesma com essa cara de dodói, gente, tô aqui no banheiro Porque como vocês já estão vendo aí na descrição, hoje vai ser um vídeo muito emocionante Sim, eu estou, por causa dessa aqui não, gente, eu estou aqui meio dodóizinha com essa cara de doente Porque já tem uma semana que eu peguei essa virose que tá todo mundo pegando e eu tô me sentindo muito mal Aí, ó, melhorei na segunda, terça-feira e ontem eu passei mal de novo Ontem do nada me deu muita tontura e comecei a vomitar igual uma louca E aí eu tava bem, né, então do nada eu passei mal ontem com muita tontura e muito vômito E aí o Jérgio já ficou, ah, você tá grávida, porque ele adora ficar brincando com isso, né, gente Ah, você tá grávida, que eu não sei o que, porque você já tava melhor Aí eu falei assim, amor, não sei, pode ser que sim porque ele tá atrasado, né, mentira, não tá atrasado Mas pode ser que não também, não sei o que E aí eu saí pra trabalhar, eu fiquei o dia inteiro de cama, tem uma melhorada agora, graças a Deus É só, acho, uma labirintinha, gente, sabe, gente, que tá bem atacada aqui, que tá bem atacada Não sei na verdade o que é, mas eu tô melhor e não é gravidez também, tá E aí eu fui numa loja, na verdade eu pedi pra minha vizinha comprar um presentinho pra mim De bebê, que tem uma amiga nossa que teve, na verdade é o quarto dele Teve neném, vai ganhar neném, a gente já comprou presente um pra ela E eu falei assim, por que não trular ele com esse presente? Eu comprei uma roupinha de menino que eu vou pegar pra vocês Isso é lá em cima, que eu tô indo chegar na academia e fui tomar banho E eu vou trular ele falando que comprei um presente pra ele Vou dar a caixinha, quando ele abrir vai ter uma roupinha de bebê lá dentro Eu quero ver qual que vai ser a reação dele, gente Gente, sim, eu vou falar que eu estou esperando o nosso baby e o menino Não sei, né, mas com o meu pôr de menino eu vou falar que é um menino Então é isso, gente, espero muito que vocês gostem Deixem muito, muito like, que eu estou gravando esse vídeo totói pra vocês Então me valorezem, por favor A gente ficou muito sumidinho aqui no canal Por conta desse problema também que a gente teve, essa virose Eu peguei primeiro e acabei consequentemente passando pra ele, né Porque ele dorme comigo todos os dias E aí ele acabou ficando doente também Então a gente tava sem pique pra gravar, sem condições A gente não tava conseguindo mesmo Nem stories no Instagram, a gente tava passando direito Por conta disso, tá Mas a gente já está voltando, graças a Deus Ele já tá melhor Eu estou quase 90%, estou melhorando Mas logo, logo, semana que vem Eu já vou estar 100%, se Deus quiser Então mandem energias positivas pra gente melhorar logo E não deixem de acompanhar a gente aqui também, tá Se você já é inscrito Não esquece de ativar o sininho Deixa o like, é muito importante, ajuda muita gente E segue a gente também lá no Instagram, tá bom Então bora pro vídeo, eu tô com a boca de cascano Vocês viram que ele postou um vídeo que a gente fez um pili, né gente Então isso na minha boca, na sujeira não, tá É o pili que a gente fez Então bora comigo, tá meus amores Eu tô meio ofegante até pra falar Deixa muito like, muito, 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 muito like É muito importante Ó o presente aqui, gente Uma caixinha Não vou mostrar pra vocês agora Eu queria trabalhar, abrir e fechar e tal Vocês vão ver junto com ele também, tá Eu vou me ligar Eu vou falar assim, ó Amor, eu tenho um presente pra você Eu queria muito ter comprado um teste de gravidez, gente Mas eu não consegui Então vai só com a caixinha mesmo Espero que ele goste desse presente, né Deixa muito like, viu gente Por isso, ó Valorizem a gravidinha doutora de vocês Valorizem Amor Eu tenho uma surpresa pra você Tenho uma surpresinha pra você Não quer surpresa? Olha aqui Ai, é sério Ai, é sério, amor Vamos conversar Senta aí, por favor Vai, vida, senta aí Eu quero conversar com você Um assunto sério Ai, meu Deus do céu Vai, meu Quero conversar Comprei um presente pra você Comprei um presente pra você Pô, meu aniversário é só em outubro Tá, mas agora esse presente é muito especial É sério, vamos ver o presente Entender Tem que abrir o presente pra você Muito especial Senta aí Então, senta direito Vamos ver o presente Quando você abrir, você vai ver Senta Dona Testão Olha, olha Para que você goste IH Vai, meu Pai de graça É GH Quer ver? Não, a Testão é GH Mãe, isso aqui não serve nem me não Isso aqui não serve nem me não, vida Você tá louca? Você não entendeu, amor? Pra gente É o quê? O que é isso? Mas, por quê? O que é isso? Você tá grávida? É, mãe É do nosso filho Para, Thaís Tá, Thaís Falando sério Thaís, não comece É do nosso neném Você não gostou? Olha que lindo Ai, mãe Olha que lindo Você não vai falar nada? Não Não vou falar nada Do nada? Amor, não é do nada Você viu que eu tô passando mal Você já viu que eu fui fazer o exame ontem, né? Na verdade E deu positivo O quê? O exame do sangue? De gravidez Mentira Cadê o meu amor? Vai chegar Eu fiz o postinho com a minha mãe Você tá duvidando de mim? Não duvidando Não dou nada Assim Cadê o meu amor? Você não tá feliz Não, eu tô feliz Mas, da última vez Eu não fiquei muito feliz, não Vida Tá vindo nosso príncipe a caminho Olha que coisa mais fofa Meu Deus do céu, gente Amor Você vem com brincadeira Pra cima de mim Vida Você tá fugida Você tá fugida Eu tô te falando Isso não é coisa que você faz não Isso não é coisa que você brincar não Amor, eu tô até gravando essa reação Eu quero gravar Eu quero postar no canal Reação Fala pra você Que você vai ser papai Você tá me zoando, amor Vida Eu tô falando Olha Amor, você acha que eu queria comprar roupa à toa? Pra que eu queria comprar roupa à toa? Tá aí, mano Mano Vida É a roupa do nosso neném A primeira roupinha dele Olha Gente, olha que lindo Então, vamos Vou falar Vou aumentar Pode falar Vou falar? Aham Você é mal aqui Você tá feliz? Não, eu quero ser a primeira sua reação A reação dos seus pais A gente filmar depois Aham? A reação dos seus pais A gente filmar depois Não, eu tô feliz Lógico que eu tô feliz Meu senso e pai Você acha que eu sou um menininho? Eu acho que eu tô sentindo que é um menino Então, é isso que eu tô achando estranho Você do nada nem sabe o que é o sexo do bebê E você do nada já tá comprando roupa de menino? Você não se sente É porque mãe sente Mãe sente Como é que vai se sentir? Meu amor Você vai comprar Eu queria decorar o quarto de azul Aí no final é a menina E aí? Amor, mãe sente aqui, ó A mamãe já tá sentindo Que vai ser um meninão Olha isso Eu só espero que isso aqui não seja brincadeira Tá beijando a barriga, não? Aí, aí, aí É um menininho, papai É um menininho Vai ser um ano que vai ser já Não vou falar Só depois que Só depois, né? Só depois que o menininho acontecer Porque agora Olha Você não fica nervosinho, não A morte tá passando mal, véi Vida tá passando mal Vida tá tonta Você sabe que eu tô dodói? Tá dodói, não Você tem que cuidar de mim? Tá dodói, meu amor Não, sai fora, mano Vida tá dodói, hein Que porra, tá dodói, tá aí? Você só estraga, véi Você viu que eu vou me ter ontem Que eu passei mal Que eu tô tonta Com tontura Tá bom, tá bom Eu não tô com esses seis, então Mas Agora é sério Agora a gente vai comprar um teste E ver se eu tô grávida Tá bom, tá bom Eu acho que eu tô, hein Tá, tá, você tá Eu acho que tô Sera aqui, vai, sai aqui Vai Gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Mais uma trollagem Eu acho que eu não tô grávida, gente Eu não sei, na verdade Eu não fiz teste Mas eu não tô, não Porque eu tô muito doente, sabe Esses dias A gente já queria, né Mas não é agora, gente Quando for Eu vou fazer uma surpresa linda Vou fazer um vídeo top Vocês nem vão acreditar mais em mim Mas beleza Mas quando acontecer de verdade Eu vou trazer pra vocês Com o maior carinho Eu vou fazer uma surpresa Muito linda também Pro meu amor, né Que ele vai acreditar, né, amor Gente, isso é meu medo Aí eu fico brincando E quando tiver de verdade Ninguém vai acreditar Eu vou ter que fazer 300 testes de gravidez Pra poder comprovar Que é verdade, né Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Estamos de volta Um beijo no coração E até o próximo vídeo Que vai vir muitos vídeos aí, né Dá um tchau, amor Pro seu público A gente tava dodói, né Tava sumidinho Agora não já apareceu Ó, ele tá com a boca estourada, gente Pra vocês verem, ó Eu passei pra ele Fiquei duas semanas de cama, galera Por isso que a gente sumiu, tá Então Tava zero ânimo Zero coragem Zero tudo A gente tava muito mal Pra quem me acompanha lá no Instagram Viu que eu nem tô postando Muitos stories Voltei a postar hoje Stories Então a gente Tava meio que zoado Dois Febre Dois no corpo Dois nas costas Tava com suspeita de dengue Fiz teste Graças a Deus Não deu nada Nem covid Nem nada, tá, gente É só virose mesmo Por isso que a gente sumiu, tá bom Espero que vocês entendam Ainda mais da gente sair de volta E firme forte Pegando firme na astrolagem Pegando firme na astrolagem Né, papai do ano Não foi dessa vez Você tá fudida até isso Tchau, gente Deixa muito, muito like Que eu vou trazer mais conteúdo Pra vocês Top assim Deixar o bichinho vermelhinho O jeito que ele tá ali Igual um pimentão Fui Tchau, gente E aí